Oi, pessoal! Eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê e parceira da Círculo, e na aula de hoje vou ensinar vocês a confeccionarem uma linda carteira com náutico brilho. E pra confeccionar essa carteira, eu utilizei um cone do fio náutico brilho 8261 e agulha de 5 milímetros. Vamos à aula? Pra iniciar, vamos começar por um anel mágico, faz uma correntinha, essa correntinha não conta como ponto, e vamos fazer três pontos baixos dentro desse anel. Feche. Feito os três pontos altos, vamos iniciar a sequência na próxima carreira. Vamos fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho. No primeiríssimo ponto, vamos colocar um ponto baixo. A partir de agora, nós sempre vamos trabalhar com aumentos em todas as carreiras, até que você atinja a largura que precisa. Feito o ponto baixo, vamos fazer uma correntinha de espaço, vamos no próximo ponto, fazemos um ponto baixo, duas correntinhas, e no mesmo ponto, outro ponto baixo. Uma correntinha de espaço, lembrando que essa correntinha é o nosso aumento, e no último ponto aqui da carreira, vamos terminar com um ponto baixo. Na carreira seguinte, uma correntinha pra subir, virou. Nesse primeiríssimo ponto aqui da carreira, eu faço um ponto baixo. Lembrando que vamos ter aumento em todas as carreiras, e o nosso aumento é essa correntinha aqui que fazemos de espaço. A partir de agora, e em todas as carreiras, nós vamos trabalhar o ponto baixo no espaço de correntinha que temos na carreira anterior. Então, uma correntinha de espaço, venho aqui, ponho o meu ponto baixo. A minha frente, eu tenho um ponto baixo, faço uma corrente de espaço. No centro, eu repito, um ponto baixo, um ponto baixo, duas correntes, e no mesmo ponto, mais um ponto baixo. Uma corrente de espaço, a minha frente, um ponto baixo, pulo e vou lá pro espaço que eu tenho na carreira anterior, faço o ponto baixo. Uma corrente de espaço, que é o meu aumento, e venho trabalhar aqui no último ponto da carreira. Essa é a frente da nossa carteira, ela vai formar um triângulo. A partir de agora, e até que você atinja a largura desejada, você vai trabalhar sempre dessa forma. Sobe uma correntinha, no primeiríssimo ponto, faz um ponto baixo. Uma corrente de espaço, no espaço de correntes, trabalhe um ponto baixo. Pule o ponto baixo, uma corrente, no espaço de correntes, trabalhe o ponto baixo, pule o ponto baixo da carreira anterior. Corrente de espaço, no centro do triângulo, ponto baixo, duas correntinhas, mais um ponto baixo. o mesmo ponto. Correntinha de espaço, pulo o ponto à sua frente, aonde é espaço na carreira anterior, faço o ponto baixo. Corrente de espaço, pulo o ponto, aonde é espaço na carreira anterior, faço o ponto baixo. uma corrente, e no último ponto, ponto baixo. Aqui você já cria a estrutura da parte da frente, e também o efeito dela. Corrente de espaço pra próxima carreira, primeiríssimo ponto, faço um ponto baixo, correntinha de espaço, trabalhando agora sempre nos espaços de corrente da carreira anterior, ponto baixo, e pra cada ponto baixo, a sua frente, sempre uma corrente. Sempre dessa forma. No centro do leque, um ponto baixo, duas correntes, e mais um ponto baixo dentro do leque. Corrente de espaço, pula, vai para o espaço de correntes, faz um ponto baixo. Corrente de espaço, pula, vai para o espaço, ponto baixo. No último ponto, um ponto baixo. Continue esse padrão até que você tenha a largura desejada. você pode usar como referência para a largura o tamanho do seu celular, lembrando de deixar sempre dois dedos de cada lado da peça para o tamanho desejado para que possamos fazer aqui a costura. Atingindo a largura desejada, vamos agora trabalhar na parte de baixo da nossa peça. Faça uma correntinha e vamos trabalhar agora em cada carreira da lateral colocando um ponto baixo para cada carreira. Chegando ao final, coloque aqui o último ponto baixo. e agora nós vamos trabalhar toda a parte das costas da nossa carteira bem como a frente também. Para isso, você vai trabalhar mais ou menos a mesma medida que você tem do triângulo aqui. A referência mínima é essa ponta. De um lado é do centro até a ponta do seu triângulo. Essa é a referência mínima, mas você pode fazer maior. Na carreira seguinte, nós vamos fazer uma correntinha para subir, vai virar o trabalho e você vai escolher o avesso da sua peça. Eu aqui defini que o avesso da minha peça é o avesso da última carreira de ponto baixo que eu tenho aqui em cima, bem como a que eu tenho aqui no centro. Para dar um efeito de riscadinho aqui para o lado de fora da minha bolsa, porque essa aqui vai ser a parte que eu vou virar sobre ela. Então, eu vou trabalhar nessa carreira da seguinte forma. Uma correntinha para subir, virou, no primeiríssimo ponto à minha frente, nessa laçada aqui, ó, que é a laçada de trás do ponto, né, o avesso do ponto baixo, vou pegar essa laçada aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, nós temos aqui duas laçadas, nessa laçada aqui de trás do ponto, coloca a agulha só nessa laçada e faz um ponto baixo. e segue assim nesse efeito até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, novamente, ponto baixo pegando nessa laçada de trás do ponto. uma correntinha para subir para a próxima carreira. A partir de agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto para fazer a parte total aqui das costas. E esse é o efeito que ele tem na parte da frente, então, desse relevo aqui na bolsa. E a partir de agora, vamos fazer a parte de trás. Pra isso, é só tecer ponto baixo sobre ponto baixo, lembrando daquela medida que eu passei que a referência mínima para a sua carteira é o tamanho desse triângulo que você já fez aqui na frente. Sempre fazendo ponto baixo no primeiríssimo ponto da carreira. Chegando ao final, ponto baixo. Agora, a gente pega normal, não tem mais efeito, não vamos trabalhar aqui o relevo, nem nada. Então, esse efeito aqui é feito duas vezes. Uma aqui na parte de cima e a outra agora, vocês vão repetir quando vocês tiverem atingido a altura aqui da carteira das costas para virar para virar para a parte da frente da bolsa. Atingindo, então, o comprimento desejado da parte das costas, vocês vão repetir a parte de pegar na laçada de trás do ponto, aqui no centro da carteira, na parte de baixo. Vocês repetem para já fazer a virada para continuar para a parte da frente da bolsa. você segue pela mesma quantidade de carreiras, você pode até, inclusive, fazer uma carreirinha a menos aqui para que você tenha ela aqui, ó, na lateral, fique mais abertinha aqui em cima. se você quiser, pode fazer uma carreirinha a menos, mas a referência é o tamanho aqui, ó, da parte da frente do triângulo. Essa é a sua referência para fazer o comprimento da sua bolsa. Costas e frente. E para fazer a costura é bem simples. Ao terminar a última carreira, corte o fio no comprimento suficiente para que você faça a costura de uma lateral e depois você une aqui para fazer o outro lado. Posicione a sua bolsa de forma que as carreiras se encontrem. Essa daqui eu vou costurar e vou deixar esse efeito aqui da lateral, eu vou deixar ele para fora. Eu vou deixá-lo como parte aqui da minha peça. Então, eu não vou ocultar ele. Vou costurar por dentro agora aqui, deixando esse efeito para fora. Então, venho aqui na carreira correspondente, passo a linha para prender, volto no mesmo ponto para deixar bem firme. E a partir de agora, eu vou trabalhando a costura vai e vem, um pouco de frente para trás, respeitando aqui a posição dos pontos das carreiras. já venho aqui, vou olhar minha próxima carreira, coloco a agulha, vejo se ela está saindo corretamente desse lado e venho costurando. Por isso que a gente deixa dois pontinhos, dois dedos de largura para cada lado da bolsa, justamente para poder fazer essa costura aqui. mas caso você queira, pode costurar com ponto baixo, pode fazer a lateral aqui com ponto baixo ou por dentro ou por fora, aí a costura fica por você. Feita, então, a costura nessa lateral, você pode refazer a costura novamente ou finalizar aqui. no último ponto que eu tenho, na última carreira aqui, que é o fundinho da peça, coloco o fio e faço o arremate já com um nozinho escondendo por alguns pontos, passando por dentro de alguns pontos, você aí pode escolher o arremate que mais gostar da peça. e aí a costura da lateral ela fica desse jeitinho aqui na parte de trás fica assim e na parte da frente assim. Fica praticamente imperceptível. Para fechar a sua bolsa, você pode utilizar fechos aqui como emantado, aquele que você costura aqui. Pode usar outros tipos de fecho, você pode colocar um botãozinho, pode fazer um cordão de correntinhas para poder fechar aqui a sua carteira. E sua peça está pronta. Espero que tenham gostado. Não esquece, se fizer, marca a hashtag semprecírculo. Não esquece também de acompanhar a Círculo nas redes sociais. Vejo vocês numa próxima aula, então. Beijão, se cuidem e muito obrigada!